O nosso tema de hoje é uma confluência do direito com a militância negra e também com o tema mais amplo dos direitos humanos e como isso pode funcionar em organizações do Estado. A luta da gente é aqui embaixo. É aqui embaixo. Por isso é que eu tô aqui. Por isso é que eu fiquei do lado de cá. Tá entendendo, companheiros? Então é isso. A minha irmã e de Aleda Nascimento, os meus irmãos que estão lá em cima, estão numa luta muito digna, muito nobre. Mas acontece o seguinte, companheiros. Eu não sou mulher de chorar, não. Não sou mulher de chorar. Não sou mulher de ficar triste porque passei fome. Porque sou filha de operário, analfabeto. Porque sou filha de índia analfabeta, não. Agora eu choro, eu sofro. É quando vejo o meu povo sendo explorado. E se vocês lerem esse barato que saiu aí na veja desse mês, dessa semana, tá dizendo, quem é que ganha pior? Quem é que tá na pior? E chega, minha gente. Chega. A gente tem que se unir. A gente tem que trabalhar. E o que eu digo pra vocês é o seguinte, eu não quero estar lá em cima, não, porque eu não tô lá em cima. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu só sou uma irmã. Uma irmã de cada um que tá do lado de cá. De cada um que tá na luta. De cada um que tá sofrendo violência policial, fome, desemprego, falta de escola, falta de tudo. Por isso eu fiquei do lado de cá e continuo do lado de cá. Não tô dividindo absolutamente. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Não tô dividindo. Só que eu prefiro ouvir os meus irmãos, os meus novos irmãos. Aqueles... Bolas, eu tô aí na luta há muito tempo. E tem muita gente nova que chegou aí e disse muita coisa importante. Por isso eu tô do lado de cá, humildemente, ouvindo os meus irmãos que chegaram na luta, que tão aí e que tão trabalhando. Companheiros, essa data é importantíssima. Mas não vamos ficar só nessa data. Vamos pra luta, vamos nos organizar. A gente precisa se organizar. E racismo não é uma coisa que acontece só no Brasil, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de todos os orixás, pelo amor da religião ou da crença que a gente tenha. Crença essa política religiosa, não importa. Nós temos que nos organizar e lutar. Nós, negros, nós, brancos, temos que lutar. Porque, de repente, eu tô aqui falando uma língua que é uma língua que me foi imposta pelo branco. Uma língua que se chama língua portuguesa. E eu não vou negar que eu tenho um lado que eu aprendi também por aí. Portanto, eu não tô, eu não tô numa posição de tá contra o branco. Eu tô contra o racismo. Nosso tema de hoje é uma confluência do direito com a militância negra e também com o tema mais amplo dos direitos humanos. E como isso pode funcionar em organizações do Estado. Nosso convidado de hoje é bacharel e mestre em direito, além de especialista em relações internacionais. O presidente da Comissão da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campos dos Goitacazes e membro correspondente da Frente de Juristas Negras e Negros do Estado do Rio de Janeiro, foi advogado do Programa Direitos Humanos e Cidadania da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares e assistente jurídico do núcleo de referência Desnascimento contra o Racismo e o Antissemitismo, sempre na cidade de Campos. Autor de textos sobre todos esses temas e ainda sobre políticas de ação afirmativa, é atualmente professor das disciplinas Direitos Humanos e Direito e Multiculturalismo no Centro Universitário Fluminense. Nós vamos conversar com o advogado, professor e militante Jorge Batista de Assis. Jorge, é um prazer imenso receber o nosso Cúltimo em Resenha, dando aos nossos espectadores a oportunidade de conhecer um pouco da sua experiência acadêmica e do seu ativismo na área dos direitos humanos e particularmente da questão racial. Para começo de conversa, como é que você chegou à militância negra? Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Inicialmente, eu gostaria de pedir a benção aos ancestrais, ao grande arquiteto do universo, a todos os deuses, a todos os orixás, e hipotecar a minha irrestrita solidariedade às mais de 223 vítimas desta pandemia que tem assolado o nosso país. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer este honroso convite do Dom Filó e uma honra para mim ser entrevistado pelo meu querido amigo Carlos Alberto Medeiros. Como se deu o meu processo de militância antirracista, especialmente na cidade do Rio de Janeiro e depois em Campos Goitacás? Em 1973, eu, com o desejo de fazer o curso de medicina, fui morar no Rio de Janeiro, especialmente na favela da Mangueira, na localidade de Candelária. E, fazendo o meu segundo grau, no Colégio João Alfredo, em Vila Isabel, um determinado dia, me encontrei com uma querida amiga, hoje querida amiga, Miria Olivier, que me convidou para assistir a uma reunião de negros e negras que aconteceria na Faculdade Cândido Mendes, em Ipanema. Lá chegando, deparei-me com queridos amigos que vieram a constituir a primeira entidade negra da cidade do Rio de Janeiro, que é o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o nosso querido IPCN. Bom, aí se deu a minha militância, levei essa militância para o colégio, chamei vários amigos para fazer parte comigo e o IPCN, para mim, é um local que forjou tudo o que eu sou hoje, o meu comportamento, o meu ativismo, o meu caráter e de onde eu fiz muitos e muitos amigos que eu conservo até hoje. Isso especialmente se deu no ano de 1973, lá se vão 47 anos. E aí nunca mais parei. Levei essa militância do movimento negro, essa visão do movimento negro para todos os locais onde eu ia, denunciando o racismo nos trabalhos, locais de trabalhos, e depois eu vim a fazer meu primeiro curso de graduação em fisioterapia, lá constituí o diretório acadêmico, levando essa luta sempre. Um pouco depois, já na década de, no final da década de 70, eu ingresso no partido político e também levo esta militância para esse partido político, que é o Partido Democrático Trabalhista. E lá eu tive a honra de, ao lado de Avidias do Nascimento, de Leonel Brizola, de Aleda Salgado do Nascimento, constituirmos a secretaria do movimento negro do Partido Democrático Trabalhista, que vem coroar o famoso encontro dos trabalhistas do exílio. E aí temos o quarto compromisso programático com a defesa e valorização das populações afro-brasileiras. Bem, e daí para o direito, como é que foi? Eu me formei em 1983, mas antes eu preciso contar uma passagem bem pequena. Eu disse inicialmente que eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o curso de medicina. Mas, vindo de família muito pobre, como a maioria das famílias negras, não consegui ingressar no curso de medicina. Em 1978, com muitas dificuldades de fazer o curso preparatório para o vestibular, eu solicitei ao presidente do IPCN-EPE que me cedesse um espaço para que eu pudesse fazer um curso preparatório. Convidei os amigos, na época, militantes do movimento negro, inclusive associados do IPCN. Convidei os professores Sebastião Soares, convidei a professora Edna Virgens, convidei Jesus Nascimento e convidei o professor Paulo Roberto dos Santos. Então, nós fizemos, que eu acho que é o primeiro curso pré-vestibular na cidade do Rio de Janeiro. Éramos em torno de 10 jovens e, desses 10 jovens, eu coordenei esse curso. Os 9 passaram. Infelizmente, o único que não foi aprovado foi eu. Então, qual foi o meu caminho fazer, já que eu não conseguia, com dificuldades, de fazer um bom curso preparatório, falta de recursos financeiros, eu ingressei na graduação de fisioterapia. E aí, na graduação de fisioterapia, tive a honra de, no estágio, ser coordenado pelo Ubirani, pelo professor da época Ubirani, que depois veio integrar o Fundo de Quintal, não é? E aí, trabalhei muitos anos com fisioterapia, fui professor na Faculdade de Ciências Médicas Fluminense, no curso de fisioterapia, mas ficou muito difícil, porque naquela época a fisioterapia estava embrionando. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque o profissional da medicina, ele queria assambarcar toda a doença, todo o paciente, todo o espectro, não só terapêutico, como preventivo. E os fisioterapeutas tinham muitas dificuldades. Devido a essas dificuldades, eu comecei a fazer concurso preparatório para fiscal de renda, e aí me apaixonei pelo direito. Me apaixonei pelo direito, e aí, com o tempo, ingressei no curso do direito, mas isto já na cidade de Cantos de Goitacazes, no ano de 1998. E como é que você foi parar em Cantos? Bom, exatamente, eu tive três... me casei, me casei. Inclusive, um detalhe muito importante, tendo em vista esse grau de dificuldades, o meu chá de panela foi no IPCN, numa tarde do IPCN, me casei, tive o primeiro filho, o Eba, no Machel, depois eu e a Aninha, Ana Maria, minha esposa, tivemos o segundo, o terceiro, a quinto, a lá, e Moloize, e aí, com muitas dificuldades, bom, vamos tentar a vida no interior. E aí, nós localizamos a cidade de Cantos de Goitacazes, nos transferimos para cá, e aí estamos aqui, daqui eu ingressei no curso de direito, um ano depois de formado, me lembro até da música do Martinho José Ferreira, Martinho da Vila, dois anos depois de formado, que eu consegui pagar a faculdade. Mas um ano... Parque circular. Exatamente, lembrando a famosa música, Pequeno Burguês, e faço coro também com o ex-presidente Barack Obama, que ao se formar, ainda ficou dois anos pagando a faculdade. Muito bem, dois anos após, a faculdade, vendo do meu interesse, da minha dedicação, e do meu estudo já formado e tal, ela me convidou para integrar o seu quadro docente, onde eu estou há mais de 16 anos. Como é que você conseguiu fazer as duas coisas, inclusive, você faz um mix, você faz militância acadêmica dentro da área do direito, você trabalha com essa sua formação toda e também a sua militância. Bom, como eu disse anteriormente, onde eu vou, para onde eu amo, por onde caminho, não tem como levar, deixar de falar da luta antirracista. Até porque o racismo que nós vivenciamos na sociedade brasileira, ele é sistêmico, é cotidiano, atrapalha a nossa psiquê, atrapalha a nossa sociabilidade e tem nos impedido de alcançar o julgado de direito na sociedade brasileira. Então, eu dei, para onde eu vou, eu tenho levado a militância. E aí não foi de forma diferente. Aí eu uni a militância antirracista, do ponto de vista social, com a minha graduação, com a minha formação. Aí já trazendo para o campo o direito e perquerindo, especialmente junto ao núcleo de referência, Abdias do Nascimento, perquerindo o direito, denunciando e atuando em prol das vítimas de racismo. Já no campo do direito, especialmente fazendo as orientações jurídicas e propondo as ações compensatórias devidas. Mas você encontrou, então, na área do direito, encontrou obstáculos, encontrou resistências? Olha, sempre há resistência para o homem, a mulher negra, em todos os campos da sua atuação. comigo não foi diferente. Eu sou um dos poucos professores negros e sempre os alunos sempre perguntam a minha formação. Logo nos primeiros contatos, o senhor é formado? Sim. O senhor tem titulação? Sim. O senhor vem de hoje? Sou professor de vocês, da área de direitos humanos, ou direito e multiculturalismo. Então, essas resistências, elas são, a todo momento, elas são percebidas por nós. E aí, claro, evidente que a militância lá do início da minha adolescência, ela tem me dado um estofo, ela tem me dado uma coraça para encarar com a firmeza, com a serenidade e, como diz a música do Djavan, driblando, passando por essas esquinas e chegando ao lugar onde nós precisamos, onde almejamos os nossos objetivos. E, por falar do lugar, o destino acabou levando você à cidade de Campos, onde a gente percebe que existe uma forte atuação de militância negra, aliás, não apenas em Campos, mas em todo o norte fluminense. Mas isso a gente vai voltar no próximo bloco. Então, ao final do primeiro bloco, eu lancei essa pergunta que eu vou repetir agora. O destino levou você, Jorge, para a cidade de Campos. Mas ocorre que essa área, não apenas Campos, mas todo o norte fluminense, parece um verdadeiro celeiro de militância negra. Como é que foi você chegar nesse ambiente? Olha, eu cheguei aqui no ano de 1996, finalzinho de 96 para 1997. Eu cheguei exatamente no momento que estava se constituindo o primeiro órgão PIR municipal do Brasil, que é a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. E aí, eu já tinha feito contato com algumas pessoas da Fundação, especialmente o primeiro presidente, Carlos Gama, e aí eu sempre ia à Fundação, até que em 2001, eu fui convidado formalmente para fazer parte do núcleo de referência Abdias do Nascimento contra o Racismo e o Antissemitismo. A Fundação Zumbi dos Palmares, ela fez um convênio com o Estado do Rio de Janeiro, com o Centro de Referência Nazaré Cerqueira contra o Racismo e o Antissemitismo. Então, nós constituímos, nós ficamos ligados, convenhados ao Estado do Rio de Janeiro e ficamos atendendo a área do Norte e Noroeste Fluminense por conta deste convênio, convênio de cooperação feito entre o Centro de Referência Abdias do Nascimento Nazaré Cerqueira contra o Racismo e o Antissemitismo e o Núcleo de Referência Abdias do Nascimento contra o Racismo pertencente à Fundação Municipal dos Unidos Palmares. Nós, nesse núcleo, nós éramos dois advogados, eu e mais um colega, e uma assistente social e uma psicóloga. Então, nós atendíamos e muitas das vezes as pessoas viam a campus relatar as suas queixas, as suas denúncias, fazer a notícia às crimes por conta das injúrias, e das discriminações, normalmente, do racismo, e nós atendíamos e ingressávamos com as ações judiciais da cidade de Pádua, São Francisco, Campos de Goitacaz, só que nós tivemos problemas muito sérios nas nossas atuações. Por conta desses racismos ou dessas injúrias raciais, muitas das vezes, elas não tinham testemunhas, testemunhas, aconteciam em ambientes muito próximos das vítimas, ambiente de trabalho ou ambiente dogmésticos, e as pessoas, a gente arraulava as testemunhas, as testemunhas não compareciam com medo de represália. Então, muitas dessas nossas ações, elas foram arquivadas. e deparamos também com uma luta, um enfrentamento muito grande por conta das delegacias de polícias. As vítimas procuravam essas delegacias e os delegados, os agentes das autoridades policiais, muitas das vezes, deixavam de tipificar corretamente aquele evento que é ofensivo ao pertencimento ético-racial. Então, ao invés de injúria qualificada pela raça ou injúria racial, colocava apenas injúria simples. Muitas das vezes, um fato mais grave, um ofensivo, um, por exemplo, obstar alguém de ser promovido ao emprego, por exemplo, ou deixar uma hospedagem, caso que já ocorreu na nossa militância judicial e jurídica, e aí os delegados ou agentes de autoridades tipificavam de outra maneira, de modo que a gente tinha que comparecer e muitas das vezes tínhamos que fazer aquela que a gente chama de advocacia de combate, muito mais pela questão moral do que jurídica. E aí, conjugando a nossa militância de lá de muitos anos com a nossa técnica jurídica, determinando muitas das vezes o delegado e se o delegado não quisesse, aí a gente então procurava o fiscal da atividade policial, que é o Ministério Público, levávamos então a notícia ao Ministério Público, aí a partir disso nós poderíamos, podíamos muitas das vezes, dar prosseguimento àquela ação penal, ou àquelas ações penais de modo geral. além do cargo que você exerceu na Prefeitura, com a Fundação, você também ocupou uma série de cargos na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Conta pra gente sobre isso. Perfeito. O primeiro cargo que eu ocupei na Ordem dos Advogados foi na seccional do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fui membro da Comissão de Igualdade Racial no período de 2011 a 2017. Então, a seccional, como vocês sabem, se localiza na Avenida Marechal Câmara no Rio de Janeiro, e aí nós tínhamos um conjunto de advogados e advogadas, negros e simpatizantes, que debruçávamos sobre a questão racial e muitas das vezes levávamos pra dentro da ordem, porque os advogados, os operadores do direito de um modo geral ainda têm em conta aquela falácia da democracia racial. Então, o primeiro momento é fazer um trabalho dentro da nossa casa, dentro da ordem dos advogados. Então, organizávamos palestras, simpósios, seminários, e muitas das vezes a gente orientava as vítimas de racia na cidade do Rio de Janeiro e em todo o Estado do Rio de Janeiro, já que nós estamos ligados à seccional. E no ano de mil, dois mil e dezenove, 2019, nós fomos eleitos através de uma chapa e aí eu tornei-lhe conselheiro da subseção da Ordem dos Advogados de Campos de Goitacazes e também fui convidado, fui nomeado para presidir a Comissão da Igualdade Racial. E o trabalho é exatamente o mesmo. Nós orientamos as vítimas de racismo, como ela deve fazer em caso de uma ofensa dirigida ao seu pertencimento ético e racial, bem como fazemos um trabalho de conscientização de advogados e advogadas acerca desta gruna que sofre a população afro-brasileira de mais de 400 anos. Como foi que você incorporou a essa sua agenda as políticas de ação afirmativa? É muito curioso essa pergunta, foi muito curiosa e me faz rememorar os tempos idos. Eu me lembro bem e você se lembra perfeitamente que naquele primeiro momento o movimento negro tinha um papel. Nós desafiamos a ditadura militar trocamos na agenda do Estado que de fato nós não vivíamos um paraíso multiétnico, um paraíso racial. Desmistificamos, desmascaramos o Estado brasileiro que colocava para todos o conjunto da sociedade que o Brasil era um paraíso multirracial, multiétnico. Então, vivíamos sob a égide da democracia racial. Então, o que nós do movimento negro, homens e mulheres ativistas, fizemos? Denunciamos racismo. Como é que era a nossa operacionalidade? Nós nos reunimos, várias reuniões, e as palavras de ordem era levar a luta antirracista para onde nós estávamos. Denunciamos em todos os campos de atividade onde professávamos nas nossas profissões, nas nossas academias, nas nossas faculdades, nos colégios, enfim. Então, denunciamos isso diuturnamente, mas entendíamos que não bastava somente a denúncia. Nós tínhamos que avançar. E aí, com muita dificuldade, colocamos para o Estado brasileiro a necessidade de efetivamente fazer a igualdade racial nos campos políticos, econômicos, sociais, de um modo geral. E como surge a ação afirmativa? Essa ação afirmativa, no primeiro momento, ela foi usada nos Estados Unidos e na América, mas também foi utilizada em Israel, na Austrália, na Nova Zelândia, em vários países. Na Índia. Na Índia, exatamente. Primeiro foi a Índia, que foi, inclusive, colocada na carta constitucional, na carta maile da Índia, a necessidade de efetivamente igualar aquelas populações que estavam à margem do processo social. E o que que nós fizemos? Eu me lembro perfeitamente, Carlos, você, numa viagem aos Estados Unidos da América, você, entusiasmadíssimo, trouxe a afirmativa action. E aí, me lembro que você reuniu um grupo de pessoas de tantos dias, e você falou, olha, lá está fazendo a ação afirmativa. A gente podia fazer também, não basta só lutar contra o racismo. Então, nós pegamos a bandeira da luta antirracista e começamos embrionariamente a colocar na agenda da sociedade brasileira e, insisto, reitero, levar para todos os canos da nossa atividade a necessidade de operacionalizar a ação afirmativa. E uma coisa bastante interessante, eu me lembro que é um, inclusive, é um objeto do meu TCC de graduação do curso de Direito e, depois, da minha dissertação de mestrado quando eu falo da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, cujo o Brasil é signatário desde 8 de dezembro de 1969. Esta convenção, ela é de 1965 e está bem explícito no artigo segundo e no artigo quarto, que os países signatários, eles devem promover a igualdade em todos os campos da vida nacional. Veja você, Carlos, Convenção de 1965, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro 8 de dezembro de 69 e vivíamos o regime de exceção jurídico-política consignada na ditadura militar, na temível ditadura militar e os militares que estavam à frente, que estavam à testa do governo, eles não operacionalizaram isso. E, reitero, e mais uma vez eu insisto, olha, é um documento normativo internacional, cogente, obrigatório para aqueles países que são signatários, eles têm que operacionalizar do ponto de vista legislativo, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista judicial. Eu, então, chegando ao estudo do direito, eu me deparei concretamente os meus estudos, mais a militância, mais os meus estudos de direitos humanos, eu disse, é por aqui, o caminho é este, mas nós já víamos operacionalizando a ação afirmativa, que é, tem sido um avanço, claro, a ação afirmativa tem como objetivo, tem como desiderato a correção das desigualdades históricas, vivenciadas, experienciadas, tristemente, por grandes bolsões de população que vivem à margem de todo o processo social, político e econômico, como é o caso da população afro-descendente do nosso querido país, do nosso Brasil. Só para fechar, você acha que essas políticas têm sido realmente efetivas? Olha, Carlos, nós estamos ainda, nós temos, olha, a convenção, ela foi, ela foi promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1965, foi internalizada formalmente em 1969, porém, a luta do movimento negro da década de 60, trouxe esta convenção para a agenda do Estado brasileiro, de modo que ela começa a ser substancializada no ano de 2001, 2003, com a edição das leis, primeiramente, das resoluções dos conselhos universitários, das universidades municipais de São Paulo, das universidades estaduais e depois das universidades federais. E depois, consagrada a constitucionalidade através da ADPF número 86, Ação de Descobrimento de Preceito Fundamental, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, e esta ADPF 186, ela consagrou a constitucionalidade das ações afirmativas no campo educacional e depois foi consagrado também na iniciativa privada e na iniciativa pública. E hoje, claro, eu diria ainda em termos de história social brasileira, ainda ela está embrionando, de modo que nós já temos um conjunto enorme de universitários negros e negras, hoje, aquelas, aqueles jovens de 2001, 2003, já estão fazendo doutorado, já estão terminando o doutorado, já estão trabalhando, de modo que ela está se espreando em todos os campos de atividade. E hoje, mais ainda, minoritariamente, mas já é um avanço importante, a iniciativa privada já começa a entender a importância de efetivar, de substancializar a igualdade e aí já começa a fazer a ação afirmativa no campo prático, no campo pragmático importante para a nossa população afro-brasileira. Então, muito obrigado, Jorge, nosso querido Jorginho, pela sua participação, toda a riqueza que você trouxe do ponto de vista da sua atuação na área política, na militância e como é que essa luta vem se desenvolvendo nas últimas décadas. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente o convite do Dom Filó e agradecer imensamente a honra de ter sido entrevistado por você, meu amigo Carlos Alberto, de mais de 40 anos de amizade e dizer que muita coisa ainda temos que fazer, até porque o racismo, como todos nós sabemos, ele é estrutural, aquela perspectiva ideologizada, cunhada por Charles Remington e Stockley Carmichael, naquela perspectiva, ele é sistêmico, ou seja, ele está espraiado, ele está enraizado, ele está arraigado em toda a sociedade, em todos os campos de atividade e hoje, vivenciando esse governo que nós estamos vivenciando, infelizmente, a gente tem percebido que ele tem sido atualizado, de modo que nós devemos continuar a lutar, devemos continuar levando a chama, a bandeira, fazendo o tribular bem alto no horizonte, a chama, a luta dos nossos ancestrais e especialmente do nosso quilombo de palmares, de zumbi dos palmares. E a luta deve e precisa continuar para os nossos filhos, para os nossos netos, de modo que tenhamos uma sociedade verdadeiramente justa, fraterna e igualitária para todos e todas. Muito obrigado, um prazer, estarei sempre às ordens. Muito obrigado. e aí Legenda Adriana Zanotto